Bom dia pessoal Estou indo aqui trabalhar Mais um dia abençoado, obrigado por Deus Obrigado por todos Bom, eu postei aí o Terceiro vídeo aí Indo pra Garanhões Eu agora vou começar a postar a volta A volta pessoal Eu não filmei detalhes Não filmei tanto Porque Eu já Assim, eu estava um pouco Um pouco cansado, um pouco dor de cabeça Aí não Não quis gravar tanto Entendeu? Para não se tornar um negócio Um negócio chato Um negócio cansativo Para quem está assistindo os vídeos Eu tentei reduzir também os vídeos aí No tempo A gente sabe que o vídeo muito longo Se torna chato Se torna cansativo E pessoal Obrigado por você Estar assistindo o meu vídeo Meus vídeos Estar acompanhando o canal Se você não é inscrito Se inscreva Deixe seu joinha Curta Compartilha Seu joinha é muito importante Para mim O conhecimento do canal Vou dar um abraço Para os açougueiros Açougueiro do açougue Mega Dias Tive o prazer Tive o prazer e oportunidade De fazer parte daquela equipe Dá um abraço Dá um abraço Para o meu tio Paulo A todos os meus parentes aí Que estão em São Paulo Todos os meus amigos E a todos vocês que acompanham meus vídeos Muito obrigado Aquele abraço Um inscrito aí O Wagner Se não me engano é Wagner Isso Está acompanhando meus vídeos aí Muito obrigado Wagner Muito obrigado por acompanhar meus vídeos E vou deixar vocês aí com a continuação da volta É como A intenção era esse vídeo ter ficado Um Mas assim A gente sempre acaba estendendo o assunto E acaba Crescendo O vídeo Então Vai ficar em duas partes O vídeo da volta É isso aí pessoal Muito obrigado E fiquem com o vídeo da volta Valeu Até a próxima Subindo Subindo Tá achando mais Com o x É isso aí A volta Pé Lá Assim É o Lé 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 Obrigado. 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 Obrigado.